Vamos olhar para o país que é considerado hoje o maior aliado de Israel, os Estados Unidos. O presidente Joe Biden disse que não há planos para hoje de retaliação de Israel contra o Irã. Mas Biden não descartou a possibilidade de ataques a reservas de petróleo iranianas. Mariana Janjácomo, aí é uma questão mundial, porque aí a gente está falando do fornecimento de petróleo para o mundo inteiro e para o aumento da gasolina aqui no Brasil também. Exatamente, é uma questão para o mundo todo. Se a gente começar a falar agora em ataque a reservas de petróleo, realmente o mundo todo vai sentir os impactos disso. E Biden se desviou da pergunta, na verdade. Ele foi questionado por repórteres hoje lá em Washington antes de sair, numa viagem que ele vai fazer para a Flórida e para a Geórgia. E ele disse o seguinte, isso está em discussão, a gente está pensando, mas nada vai acontecer hoje. Mais tarde a gente se fala sobre isso, né? Então Biden, na verdade, não disse nem que sim, nem que não. Agora, é importante a gente lembrar que ontem também ele foi questionado sobre isso e foi bem claro sobre a questão de ataques a instalações nucleares do Irã, que também provocariam uma enorme resposta e teriam um impacto imenso. Sobre esses ataques, Biden foi muito claro ao dizer que não apoiaria. Então ele já disse que não apoiaria ataques de Israel contra instalações nucleares do Irã. Agora, contra as reservas de petróleo iranianas, aí ele realmente não respondeu. Diz que mais tarde vai falar com os repórteres sobre isso e que ainda está em consultas com Israel. Então Israel e o governo americano, claro, planejando em conjunto a resposta aos ataques iranianos. A gente ainda não sabe exatamente o que vai ser feito, mas dependendo da intensidade dessa resposta, a gente pode ter uma escalada ainda maior, a gente pode ter a piora da situação no Oriente Médio, apesar de todos os apelos da diplomacia. Ontem mesmo eu acompanhei a reunião do Conselho de Segurança aqui na sede da ONU em Nova Iorque e o que a gente viu, na verdade, foi uma série de trocas de ameaças ali entre os vários representantes do Conselho de Segurança, tanto o representante iraniano, o representante israelense, cada um defendendo o seu lado e prometendo respostas, prometendo ataques e contra-ataques. Então, infelizmente, a gente não tem sinais de que esse conflito vai melhorar em breve, apesar desses esforços da diplomacia de colocar os representantes dos países todos em uma mesma sala para conversar. Mas o que vai ser definitivo mesmo vai ser a intensidade dessa resposta e o governo americano tem um grande papel nisso, por isso todos os jornalistas, claro, perguntando, Joe Biden, questionando sobre isso o tempo todo, para entender exatamente qual vai ser a postura dos Estados Unidos com relação a essa resposta, Uribe e Tainá. Obrigado.